Vim comigo aqui, foi encontrado nas águas do Rio Doce em Governador Valadares o corpo de um rapaz de 19 anos. A perícia constatou marcas de tiros no corpo de Daniel Batista Júlio. Segundo a Polícia Civil, ele era a vítima que escapou de criminosos que mataram um jovem da mesma idade e deixaram outro ferido no bairro São Raimundo no último fim de semana. Ah sim, vamos acompanhar aqui na reportagem, pode balançar. A polícia foi informada sobre o corpo encontrado às margens do Rio Doce na altura do bairro Vera Cruz. Familiares da vítima reconheceram Daniel Batista Júlio, de 19 anos. Militares do corpo de bombeiros acessaram esta propriedade particular para retirar o corpo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Daniel Batista era uma das pessoas que conversavam com um homem de 19 anos que foi assassinado no último sábado em um conjunto habitacional no bairro São Raimundo. Ainda conforme o relatório policial, no momento dos disparos, Daniel conseguiu correr. A família registrou um boletim por desaparecimento. O rapaz foi assassinado e o corpo dele jogado no Rio Doce. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Foi isso, porque a gente estava sem notícia, a gente não sabia o paradeiro dele. A gente estava preocupado, a gente foi na delegacia, acionou, foi no bombeiro, os bombeiros foram à busca. Só que aí a Polícia Militar foi, fez o atrevamento e achou ele. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao corpo de bombeiros, tendo em vista que foi localizado um corpo boiando às margens do Rio Doce, nas proximidades do bairro Vera Cruz. De acordo com os bombeiros, foi o dono da propriedade quem avistou o corpo. Ontem, por volta das 19h, um familiar se ligou através do 93, dizendo a respeito de um dos familiares que havia desaparecido desde o sábado à noite. A gente fez contato com familiares, agendamos aqui no Pelotão do São Raimundo para poder estar colhendo maiores dados. Enquanto a gente colhia dados dos familiares, nos foi informado que surgiu um corpo às margens do Rio Doce. Foi o proprietário do sítio que informou a Polícia Militar e a mesma nos assinou no momento que a gente já iria fazer contato com ela também para apoio nessas buscas. No local, a perícia da Polícia Civil encontrou esta cápsula de pistola que será objeto de investigação. A equipe constatou várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Daniel, que foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. É muito triste perder alguém, perder uma pessoa que a gente ama. E está aí mais uma prova de que nesse mundo a gente não pode confiar em ninguém, a gente não tem amigo. A gente tem que andar só mesmo, porque é melhor só do que mal acompanhado. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao IML, vai passar pelo médico legista e também constatar o que causou a morte.